Olá, meus legionáticos! Não reparei a cara inchada, a voz de cansada, mas vamos subir as escadas da alegria. Isso aqui é uma luminária, tá, gente? E eu vou subir agora, que eu vou mostrar pra vocês, vai ficar agora o nosso novo cantinho, tá? Nosso novo espaço aí pra gravação de vídeo, né, que vai ser na área de cima, onde eu tô morando, tá? Então eu tô subindo as escadas pra vocês. Bom, aqui vai ficar bem melhor pra gravar, porque eu vou ficar sozinha aqui em cima, porque não vai ter muito problema lá embaixo, né? E eu vou ter uma liberdade maior, porque também o meu lavador está aqui em cima. Então, o que foi o que a gente fez ontem aqui? A gente lavou, pintou, pintei tudo de branco, e o quadro dos meninos que ficam aqui em cima eu pintei de azul. E vamos começar a montar o cantinho, tá? E é onde está essa cadeira aí atrás. Então eu vou mudar a câmera de posição pra vocês verem como é que ele fica. Subindo as escadas, tá? Vocês vão ver essa parede aqui, toda branca, que dá pra porta do quarto. Essa parede toda branca aqui, ela vai entrar um tecido e mais alguns quadros, tá bom? Que vai ficar de fundo pros meus vídeos. Aqui é a área da bagunça. Tem um saco de bater aqui. É, meu lavador tá ali cheio de coisa. Esse é o quarto dos meninos. Vivi, tá azul. Como eu falei a vocês, ia pintar todo de azul. Então esse é o quarto dos meninos, tá? Que tá uma bagunça, tem que terminar de arrumar. E eu venho andando aqui, bonitinho, de ter essa cadeira. Então, aqui! Uai, saco! Aqui é onde vai ficar minha pinteadeira, meu espelho camarim. Essa cadeira aqui, eu vou reformar ela. Eu vou limpar ela e pintá-la de branco, tá? É que eu vou usar pra gravar vídeo. Aqui nessa parede vai ter umas duas ou três prateleiras. E a pinteadeira vai ficar aqui. Tá bom, meus amores? Esse aqui, que é o que vai ficar lá com o fundo de vídeos. Que eu, de frente à minha pinteadeira camarim, tá? Que vai mostrar aquela bagunça. Eu tô brincando, aquela bagunça, ele vai sair. Porque o armário vai descer. É, vai ter um pano aí, que eu vou botar um tecido. Vai ter uns quadros que eu vou colocar, tá? Que vai ser como um fundo de vídeo pra vocês, tá? E aqui vai ser o meu cantinho de gravação. Eu ia dizer lavação. Eu já vou começar a ajeitar tudo hoje. Vou ajeitar logo tudo, porque eu tenho que adiantar alguns vídeos, né? Porque talvez eu passe dez dias na ilha. E é pra eu deixar vocês sem vídeos, tá? Então, eu vou organizar tudo direitinho. Se der pra eu gravar, eu gravo. Como é que eu vou arrumar, como é que vai ser as coisas aqui. Porque eu tô sozinha. E cada ano foi pra cada avó. Então, não tem quem grave pra mim. Eu tô sem câmera, tô com o celular, porque eu vou fazer isso. Então, vamos lá começar a arrumar. Eu vou começar a limpar aqui. Tem muita coisa ainda pra limpar. Vamos lavar o chão. Tá cheio de poeira. E depois eu mostro pra vocês como é que ficou o começo do nosso cantinho. Como é que tá sendo montado. Como é que vai ficar as coisas. Tudo bonitinho pra vocês. Tá? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.